Quem enriquece a custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Está na Bíblia. Provérbios 22, 16 Você já leu sua Bíblia hoje? Que tal separar um tempinho e conhecer a vontade e o plano de Deus para você? Leia a Bíblia e seja feliz! A Bíblia e a Bíblia